Segunda-feira, 19 de abril, preste atenção nessa imagem, ela é da Praça de Pedágio de Jataizinho. Cinco homens fortemente armados e com o uso, inclusive, de um equipamento medieval, esse aí, um ariete. Ele é usado para arrombar a porta do escritório do local, onde ali na BR-369 fica o dinheiro arrecadado com o pagamento do pedágio. Essa imagem foi registrada já no finalzinho da madrugada, quase início da manhã de hoje, quando este assalto acabou mobilizando toda a polícia. Pelo local, muita gente que usa a 369, que passa por essa praça de pedágio, que vale lembrar, é a mais cara do nosso estado. É, aquela praça de pedágio onde você paga R$ 26,40, R$ 26,40 por cada passagem. Muita gente que estava por ali, se assustou. Me dá os vídeos, por favor. A nossa equipe foi para o local, mas antes da nossa chegada, muitos motoristas filmaram esse assalto. Muitos motoristas chegaram a filmar os disparos feitos pelos criminosos. Enquanto eles arrombavam, outros atiravam contra as cabines de pedágio. Deixa eu ouvir, sobe o som. Olha lá os caras, olha lá, olha lá. Assalto no pedágio de Jataizinho agora, mano. E de repente os tiros. Vamos para o próximo vídeo. Muita gente nos enviou vídeos e a gente acompanha tudo junto com você. Olha, de novo. Olha, tem mais pipoco. Você é louco, vou vazar. Olha, mais um carro com pneu furado, olha ali. Os caras metralharam. Olha, olha o tiroteio. Eu tenho imagens também, tá? Desses miguelitos. O que são os miguelitos, Juliano? Mais pipoco. São aquelas espécies de preguinhos. Tem muita gente que coloca, às vezes, em cima de muro para impedir que criminoso entre. E esses miguelitos, eles acabaram espalhados ali pela pista justamente para furar os pneus dos carros, que estavam passando pela praça de pedágio, para que ninguém pudesse chegar e para que a polícia também não pudesse perseguir os criminosos. Olha, esse é o pneu de um caminhão que tinha pelo menos 10 desses miguelitos. Ele parece uma estrela, ele tem várias pontas e cada ponta é como se fosse um preguinho. E isso acaba fazendo com o pneu na hora, ele muxa e, obviamente, vai dificultar, né? Isso é muito usado em assalto a banco. Até por conta disso. Põe para mim, por favor, aquela primeira imagem, Sandrão, que abriu o programa. Essa imagem que mostra o uso desse equipamento, essa Yeti, que é usado por bombeiros, geralmente em salvamentos, para arrombar portas. O uso dessas metralhadoras que você está vendo aí, ó. Todo mundo devidamente equipado para a prática do crime. Isso nos leva a crer que é uma quadrilha especializada, tá? Isso nos leva a crer que é gente que entende do que está fazendo. E eu quero chamar a atenção para uma outra imagem, uma coisa que eu vi agora ali, ó. Põe a imagem desde o início de novo. Perceba que desce. Vamos tentar parar. A hora que um dos integrantes da quadrilha desce, de jaqueta, de blusa rosa. Para para mim. É uma mulher, gente. Ó. Sei não, posso estar enganado, mas pelos traços que eu estou vendo. Não é só para ela estar com essa blusa cor de rosa, não. Mas tudo indica que a gente tinha uma mulher com uma metralhadora na mão entre os cinco criminosos que, fortemente armados, atacaram essa praça de pedágio na BR-369, no comecinho da manhã desta segunda-feira. São 11h55. A repórter Daniela Calçavara, que todos os dias, bem cedo, já traz as informações da nossa região no Paraná no ar com o Guilherme Rivaroli, ela foi para o local. E a reportagem completa abre o balanço geral de hoje. Estamos no ar. Vem comigo e enche a tela. As câmeras de segurança mostram o exato momento em que os bandidos descem do carro fortemente armados. Eles aterrorizam funcionários da praça de pedágio de Jataizinho, no norte do estado. Esta porta foi arrombada pelos ladrões. Segundo a polícia, era daqui que eles pretendiam levar o dinheiro. Eles chegaram espalhando pânico. Desceram do veículo pelo menos três marginais com armas longas, de grosso calibre. Nós comprovamos isso através de cápsulas recolhidas no local de fuzil 556. E eles chegaram com essas armas longas, já efetuando diversos disparos para cima, a fim de causar o pânico e apavorar as pessoas que estavam aqui no local, tanto trabalhando quanto pessoas que estavam transitando pela rodovia federal. Cápsulas de fuzil calibre 556 foram recolhidas do local. Motoristas que passavam pelo pedágio na hora do assalto, registraram parte da ação dos criminosos. Assalto no pedágio de Jataizinho agora, mano. Os tiros deixaram trabalhadores e motoristas em pânico. Foram tomadas diversas pessoas de refém, mas foi uma situação de, posso dizer assim, um sequestro momentâneo, né? As pessoas ficaram apavoradas e eles cercaram as pessoas no local aqui. Então, é uma quadrilha realmente organizada, possivelmente eles utilizaram um veículo roubado ou furtado. Logo depois do assalto, a quadrilha fugiu pela PR-090 em direção a Açaí. Várias viaturas e o helicóptero da polícia fizeram o cerco para tentar localizar os assaltantes, que espalharam pregos retorcidos, os chamados miguelitos, por toda a rodovia. Os primeiros veículos tiveram os pneus furados nesse trecho da BR-369, a cerca de um quilômetro da praça de pedágio. Foi o que aconteceu com esse carro aqui, olha só, que ficou com os dois pneus do lado do motorista furados. Aqui no de trás, a gente ainda pode perceber, olha aqui, esses pregos retorcidos, que são os miguelitos. Mesmo nessas condições, o motorista foi se aproximando da praça de pedágio. Quando chegou a cerca de 50 metros, ele ouviu o tiroteio e aí decidiu dar meia volta na pista. Estava aproximadamente ali uns 50, 100 metros próximo do pedágio. Ao ouvir os disparos, eu retornei, no sentido contrário mesmo da via. Pneu furado e tudo? Pneu furado e tudo. Uma hora dessa não dá pra arriscar? Não dá pra arriscar a vida em primeiro lugar sempre, né? Seu Maurício foi mais um que ficou pelo caminho. Ele saiu de Santa Mariana pra buscar uma passageira na rodoviária de Londrina. Na volta, deu de cara com o assalto. Chegando aqui, um pouquinho da base da Econor, já furou o primeiro pneu. Aí parei, troquei o pneu, mas já achei estranho, porque só vi carro parado, caminhão parado, pneu furado, carro, caminhão, pneu tudo furado. E aí toquei. Aí chegando aqui uns 50 metros da base da Econorte, aí furou o outro pneu também e não teve jeito. Aí teve que aguardar. Aí chegando aqui que eu fui tomar conhecimento do que tinha acontecido. A gente escutava tiro, essas coisas, né? Mas a gente jamais imaginou que era isso, né? O conserto do que dava pra ser recuperado foi feito ali mesmo, na beira da pista. No caso deste caminhão, que saiu de Maringá com destino ao Rio de Janeiro, os quatro pneus foram atingidos. Só neste, havia dez pregos. Um prejuízo pequeno diante do risco que o motorista enfrentou. Passou, ouvi um barulho, senti um pneu meio bambiando, paramos aqui. Na hora que a gente desceu, olhou, estranhou, né? Que isso aí a gente sabe o que é, né? Aí do nada começou os tiros e tal. Todo mundo voltando de ré na contramão como dava pra voltar, né? Pra se proteger. Foi um susto, né? Foi bem... Muito tiro. Foi bastante. Coisa de filme mesmo. Nunca tinha visto nada igual, não. Exatamente, gente. Foi coisa de filme. Foi um assalto de cinema. É gente que se preparou pra ir até esta praça de pedágio nesta segunda pela manhã. E por que hoje, Juliana? Porque nos finais de semana a arrecadação é enorme. E dificilmente há esse recolhimento do dinheiro aos finais de semana. Então atacando estas praças de pedágio numa madrugada de segunda-feira, a chance de você encontrar dinheiro lá é muito grande. Me dá imagens, por favor, do momento da fuga dos criminosos. Eles chegaram a fugir com o porta-malas aberto, tá? Ah, Juliana, mas pra quê? Ai, descuidados. Não! Pra ninguém ver a placa. Por isso eu tô dizendo que é gente especializada. Por isso eu tô dizendo que é quadrilha, que sabia muito bem o que tava fazendo. Me dá as imagens das buscas, por favor, feitas pelo BP Moa. O helicóptero da polícia militar sobrevoou as proximidades. Lembro você que a gente tá ao vivo no YouTube também, hein? Vai lá youtube.com barra balanço geral londrina. A gente também tá juntinho na internet pra você assistir as notícias no seu telefone celular, no seu tablet, no seu notebook. Atenção, a polícia fez buscas e conseguiu encontrar, em meio a propriedades rurais próximas, o carro usado na fuga pelos criminosos. O veículo tá aí, ó. O Vitor Strutt tem mais informações comigo aqui ao vivo. Vitor, esse é o carro que aparece lá quando os criminosos chegam até a praça de pedágio. É esse o carro que também dá fuga a eles e abandonado pouco tempo depois. É isso mesmo, Juliano. Uma ótima tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral nessa agitada segunda-feira. Este veículo, né, uma Tucson Prata, utilizado por esses bandidos aí pra realizar esse assalto à praça de pedágio, foi localizado graças, justamente como você comentou, ao apoio do helicóptero, né, da polícia militar, que pôde fazer aí a visualização do veículo e acionar as equipes que estavam no solo. No entanto, estes homens, eles já, ou essas pessoas, né, já não foram localizadas ali no local, localizadas ali nesta região rural, né, como você comentou, com certeza tiveram o apoio aí de outro veículo. Eu volto com você daqui a pouquinho com mais informações. Seguinte, Vitor, eu não tenho a menor dúvida que ali eles estavam com o apoio de mais gente, quando eu falo que é uma quadrilha especializada, provavelmente ali, gente, eles tinham um outro carro que não foi visto pelas imagens, porque não chegou perto da praça de pedágio, que não estava nas câmeras de segurança, e esse carro deu fuga. Não pensa que essa quadrilha com metralhadora, com o que foi levado, não pensa que essa quadrilha saiu andando desembestada ali pro meio do mato. Ai, fomos encurralados. Não! Isso é gente que já estava devidamente organizada. São quadrilhas onde existem funções determinadas. Já tinha gente ali esperando os criminosos, nesse ponto onde o carro foi abandonado. Eu sei que a polícia segue com as buscas, e o coronel Nelson Vila está nesse momento com o Vitor aqui. Ele que acabou de chegar lá de Jataizinho, acabou de chegar do local onde tudo isso aconteceu, e vai trazer mais informações pra gente. A polícia segue o cerco, até porque há a possibilidade de que eles estejam no Paraná, há a possibilidade de que eles sigam pra São Paulo, que eles passem pelas nossas divisas. A polícia segue o trabalho dela, né, Vitor? Exatamente, Juliano. E deve ser investigada também a possibilidade de que eles receberam aí informações, uma ajuda também de pessoas que prestariam serviços a essa praça de pedágio. Enfim, tudo isso vai ser investigado pela polícia militar, e a gente já começa, né, essa entrevista com o comandante do 5º Batalhão, Major Nelson Vila. Muito obrigado, gentilmente, né, você está aqui conosco. Como estão as buscas aí a esta quadrilha? Então, logo recebemos a informação desse grave crime. Várias regiões, de forma sinérgica, deslocaram para o local equipes de apoio. Nós estamos fazendo vários bloqueios, sentido 18º Batalhão, que é o Batalhão de Cornélio Procopio, que abrange várias cidades daquela região. Também estamos realizando cercos na região do 2º Batalhão, que é o Batalhão de Jacarezinho, que também agrega muitas cidades daquela região e que está na divisa com o estado de São Paulo. Afora, as ações que estão sendo insetadas na região mesmo, de Biporã, Açaí e Cercanias, tanto em área rural quanto áreas urbanas. Nós, subjacentemente, temos a aplicação também de policiais militares da área de inteligência, com o objetivo de levantar informações que possam viabilizar eventuais localizações e abordagens desses indivíduos e prendê-los. Agora, Coronel Nelson Vila, chama a atenção o armamento que eles estavam utilizando? É algo bastante incomum? Sim, é uma situação bastante atípica. Não acontece, em regra, nesta região, porque a resposta, sabem eles, é muito rápida, tanto que a ação deles foi uma ação muito rápida, não chegou a durar cinco minutos, e o círculo já foi montado. No entanto, também, este volume de logística de recursos humanos policiais que, felizmente, temos na região, impossibilita que esse pessoal possa ir muito longe. Então, nós acreditamos, sinceramente, que não tarda que descobramos a autoria e que prendamos esse pessoal. Agora, a empresa que administra ali a praça de pedágio já prestou informações, já ajudou a polícia? Como que está esse diálogo? Veja, tão logo aconteceu o incidente, todas as unidades circunvizinhas foram acionadas, inclusive o BP Moa, que sobrevou o local e conseguiu encontrar o veículo que foi utilizado. Esse veículo foi recuperado e está sendo submetido agora à perícia. Os estojos que foram utilizados pelas armas, os 556 e de pistola, foram todos apreendidos, serão submetidos à perícia e, certamente, no momento oportuno, a polícia judiciária estará formulando as indagações necessárias para a elucidação do fato e por conta daquilo que declararem as vítimas do acontecimento. Coronel Nelson Vila, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar. Juliano, você tem algum questionamento para fazermos para ele? Faz o seguinte, ó, pede ao Coronel Vila mais um minuto, que eu quero que ele fale com a gente a respeito de um confronto que registrado ontem à noite, aqui, pertinho da nossa 445, depois de um roubo a uma distribuidora de bebidas em Cambé. Dois criminosos caíram mortos, tá? Mas ainda com relação a essa história dos pedágios, a Triunfo Eco Norte diz que está apurando os fatos, diz que não tiveram feridos no local e que desconhece a fonte das imagens que estão circulando, que são as câmeras de segurança da Praça do Pedágio. Diz ainda que a praça está operando normalmente. Aliás, eu quero ver alguém fechar a Praça de Pedágio. Não, mas vai operar de tudo quanto é jeito. Aliás, gente, ó, vamos deixar claro aqui. Obviamente que esse crime tem que ser investigado, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Um roubo com tamanha gravidade, com armamento pesado da forma como ele aconteceu, mas tem gente colocando nas redes sociais assim, Ah, Juliano, eu sou assaltado nessa Praça de Pedágio todos os dias, pagando R$ 26,40 passando por aí. Não dá para negar que a tarifa é absurda, né? Mas, como disse aí o coronel Nelson Vila, nesse momento a polícia segue buscando encontrar esses criminosos. Meio-dia e sete... E aí